Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e eu estou aqui para mostrar para vocês as novas expansões do Star Trek Ascendance o Star Trek Ascendance é um jogo que já tem um tempinho de casa e fazia um bom tempo que não saia nada de novo aquele jogo que a gente achou que já estava encerrado e aí vem de surpresa esse ano aí e a Guildforce 9 lança essas duas expansões e eu vou fazer o unboxing com você aqui se você curte Star Trek e está curioso para saber o que vem aqui, continua assistindo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula Bom, então como eu falei, vou fazer o unboxing aqui, é uma expansão um pouco maior que a Dominion War e essa daqui que é uma expansão muito parecida com as que tinham antes, que é de facção nova que é a Dream Confederacy, então vou abrir essa menorzinha primeiro aqui e aí a gente depois olha a outra então ó, vou botar aqui na mesa aqui ó, vou pedir para o sponsor que está me auxiliando hoje para aproximar aqui para a gente poder ver melhor aqui, ó, então estou abrindo aqui a caixinha, muito bom temos aqui o manual, né, que explica aí as regras, né, parece não ter tantas regras novas temos aqui o console, né, toda facção aqui tem o console, né, ele tem essa coisinha aqui que a gente destaca para poder colocar ali os controles, né, certo bom, como toda expansão vem esse material base aqui que é mais dos mesmos componentes já que cada expansão do Ascendance potencialmente você pode expandir para mais jogadores então vem aqui com essa, isso aqui é um material base e aqui a gente já começa a ter um material mais específico da facção, né, no caso tem aqui o planeta onde eles começam, certo, e aqui você pode expandir, né, as opções aí de planetas, né, de eventos aqui, né, de fenômenos, né, do seu, do jogo e das expansões que você tem também para os, é, é, dessa expansão aqui, ó, aí vem os recursoszinhos e aí, ó, aqui, ó, isso daqui também mais material base para você expandir a gente tem aqui os nós, né, onde você vai colocar suas bases, ó, eu vou colocar aqui em cima da mesa para dar para, para ver melhor como que, que é, né, certo esses aqui, ó, essas aqui são as naves, tá vendo, ó, essas aqui vão ser as naves que vão, é, é, que são as, é, as frotas, né, certo, e aqui são as navinhas normais que você vai colocar lá, ó, tá, aqui, ó, bem legal essas coisinhas aqui, ó, é o que eu tinha comentado com vocês que a gente coloca ali na coisa ali da raça, né, além disso a gente tem aqui, né, as frotas, certo, é, é, onde você coloca, consegue colocar os, cada um dos, para você criar as frotas, né, normalmente cada raça tem três tipos de frota, vamos ver aqui, ó, um, dois, três, né, dos dois lados, essas aqui são genéricas, essas aqui que são com poderes especiais, temos aqui o resumo que também é específico para raça, que quando tem alguma coisa diferente, ele vem, vem também com cartinhas essas para você, é, adicionar ali no seu, no deck, né, certo, aqui, a parte aqui de, de, os trade agreements, né, para você fazer as trocas e aqui as tecnologias, né, que essa raça nova pode desenvolver, tá, bom, essa daqui está à vista, vou fazer agora, para o unboxing da outra, vou colocar aqui, só para a gente poder, rapidamente, ir para a Dominion Warp, que é uma expansão que vai um pouco além do, é, de trazer uma, uma, uma facção nova, né, uma facção, é uma, é uma expansão aí que vai estar trazendo outras, é, outras mecânicas aí de jogo. aqui, tá, bom, para começar, a gente tem aqui o manual, a gente já pode perceber que ele é um pouquinho maior aí do que, é, é, do que o outro ali, né, é aqui, ó, porque ele já tem aqui novas regras, né, para quem não conhece essa parte aí do Star Trek, né, a Dominion Warp, ela, ela é bem documentada ali na, na série aqui, ó, tem o The Dominion, né, que é a facção nova aqui também, né, e uma coisa para a gente observar aqui, ó, os planetas que tem, é, aqui nessa parte, né, eles, eles são, é, eles têm a parte de trás diferente, né, só mostrar aqui, ó, para comparar, tá vendo, ó, enquanto ali do jogo base, ali da expansão é azul, esse daqui é verde, porque ele vai estar mostrando ali a outra, a outra parte da galáxia, né, então, tem esses planetas que são específicos lá, ó, e aí a gente dá para ver que tem até uma quantidade maior ali de planetas, né, tá, já vou achar aqui o que que a gente vai ter, então, como eu estava falando, né, no Star Trek, é, essa parte aqui, ela, ela é bem documentada ali na série do Deep Space Nine, né, certo, então, a gente tem aqui, ó, o, o, o Home System do, do domínio, né, que é esse The Great Link, né, temos aqui as, as bases dele, e, é, a gente tem aqui, ó, um sistema especial que é esse daqui, olha que legal, tá, tá, então, ó, esse aqui é tudo junto, tá, estava dando para ver como é que era, a gente tem aqui, né, é, 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 o, o Bajor, né, que onde fica próximo aqui da, a Deep Space Nine, né, e a gente tem aqui o Warm Hole, e aí você vai ter, né, desse lado aqui vão ter os planetas verdes e desse daqui vão ter os planetas normais ali, né, e aí a gente tem uma forma especial de jogo, onde você vai ter a guerra ali entre as, entre os lados ali, né, então, ó, dá para ver que vem com bastante carta a mais aqui, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, né, que são os poderes ali de aliança, né, então a gente tem a aliança azul, né, é, é, onde, aqui, ó, isso daqui, se eu não me engano, são cartas para você, é, aleatoriamente selecionar que jogador vai estar jogando com cada aliança, aqui são as cartas de poder do domínio, né, e aí aqui você tem, né, é, é, poderes aí das alianças, né, então aqui da aliança azul, aqui da aliança vermelha, e você tem também aqui a resistência, né, isso daí quando, né, uma facção acaba sendo dominada aí pela outra, tá? Bom, a gente tem também aqui, né, as frotas, né, da mesma forma aqui do domínio, e a gente tem aqui também, né, o, 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 as cartas, né, de exploração, e aqui a gente tem já uma quantidade até maior do que, aqui, ó, a parte de trade, né, é, mas a gente tem aqui uma quantidade até maior do que o, 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 costuma vir numa expansão normal, certo? Bom, aqui a gente tem o material, vamos ver aqui, ó, as miniaturazinhas dinâmicas do domínio, né, Vou pegar aqui primeiro o, ah, aqui, ó, eles têm aqui os embaixadoreszinhos deles, né, que podem se transportar ali para os planetas, né, as navinhas realmente bem parecidas lá com a série, tá? Eles têm esses, esse poderzinho aí dos embaixadores, né, e aqui as naves, aqui as frotas e as naves normales. Deixa eu mostrar aqui, esse daqui, olhando de longe, às vezes pode parecer igual, né, mas cada civilização tem também o, o Node ali diferente. Então é isso, né, é, às vezes a gente tem, tem jogos aí que a gente vê muito tempo sem lançar expansão, né, a gente acha que a, a editora não vai lançar material novo, e com o Star Trek Ascension, foi uma grande surpresa aí, esse ano, tá vendo essas novas, é, é, facções aí, né, e não só facções, mas também, é, é, essa expansão do Dominion War, que traz umas mecânicas diferentes aí, novos modos de jogos aí, bem interessantes, espero em breve poder, de repente, estar fazendo um review, depois que eu realmente botar isso daqui na mesa e jogar. Certo, pessoal, espero que tenham gostado, um abração a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho